É isso mesmo, Haroldo, na noite de quarta-feira, infelizmente, mais um acidente aqui no município de Carcoal. Desta vez, envolvendo um caminhão baú. De acordo com as informações que a nossa equipe colheu aqui no local, possivelmente esse caminhão poderia ter tentado desviar de algum veículo ou poderia estar desengatado, o que acabou ocasionando esta situação. O tráfego não foi prejudicado com essa situação, porém, o veículo ficou até este momento aqui na marginal da Avenida Castelo Branco, na BR-364. Aí agora, aguardam um guincho para fazer a retirada do local. As imagens são de Ney Santos e Jefferson Santos para o Jornalismo da TV Suruí.